Boa tarde, tia Jú. Boa tarde, meus amores, tudo bem? Boa tarde, tia Jú. Que bom ver vocês. Oi, Maju, tudo bem? Olha só, tia Mônica já fez oração, né? Então vamos começar a nossa aula. Para a aula de hoje nós vamos precisar do livro Positivo, volume 3. Davi, você está ouvindo a tia, meu amor? Davi? Tudo bem com você? O Grosso é o Filmo, tia. O livro Grosso, minha princesa e meu príncipe. Vamos usar o livro de capa verde, o livro Grosso, tá bom? E vamos abrir ele na página. Lipe, nosso livro de arte não tem no lápis, tá bom? Vocês estão me ouvindo, galerinha? Tia, olha meu irmão, tia. Que lindo, ó, que fofinho. Dá um beijinho nele aí pela tia, por favor, que a tia não pode, mas você pode. Dá um beijinho nele aí por mim, tá bom? Dá um beijinho. Muito lindo. Pedro, meu amor, tenta ver se é o áudio do seu computador, o volume. Tenta entrar e sair de novo para ver se dá certo, tá bom? Porque os outros coleguinhas estão ouvindo. Talvez seja um áudio aí no seu áudio. Eu tô trabalhando com a gente no chat toda hora. É, eu dá vi, né? Que página, tia? Que página, tia? Página 8, minha princesa. E aí você sinaliza para a tia se você conseguir, tá bom, Pedro? Com o livro, tia. Essa parte não é o que a gente fez, a gente? Isso, nós vamos continuar essa atividade. Tá, vamos falar no meu nome. Isso mesmo, nós vamos continuar. Com o livro, tia. É o Ilipe, meu amor, o livro de capa verde e o grosso, tá bom? O livro mais grossinho. Eu vou pegar aqui. Aqui eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Que página? Página 8. Ô, tia, qual livro, tia? O Ilipe. O Ilipe, olha só. Agora é hora de prestar atenção na aula, combinado? Nada de ficar conversando no chat assunto que não tem a ver com a aula, nem ficar mandando várias letrinhas aí, ok? Pega seu letrinho para a gente fazer atividade juntos, tá bom? É, já tem várias coisas que o Ilipe deve estar mandando. É, ele vai parar agora, né, né, gente? A aula começou, agora ele vai parar. Ilipe, mas o que é? O que é o livro que você tá falando? Hein? Que, Davi? Qual é o livro que você tá falando? É o Ilipe. Ah, tá. Tá bom? É o livro. É o livro grosso, tá, Davi? Onde é a parte de arte aí? É lá no final do livro, fica... Depois do livrinho de filosofia e antes do livro de inglês. Mas qual é o livro? É o livro grosso, do livro de inglês. É o livro grosso, da minha mãe, tá, Davi? É a minha. É a minha. É a minha. No cantinho da minha mãe, eu já fiz a sua atividade. Olha só, como agora vocês estão... Oi. Olha só, a tia vai explicar agora É o que, Carlos? Olha só, como antes Vocês estavam, cada um na sua turminha E agora, todo mundo está junto Pode ser que alguns coleguinhas Já tenham feito essa atividade E outros só começaram ela Então, nós vamos finalizar juntos Para que a gente possa seguir com o conteúdo Todo mundo junto, combinado? Caraca, eu não sabia que você já estava no volume No volume, sei, em tudo Camilo, sério? Não, mas, olha aí Então, é o volume 333 mil? Não sabia que você estava no volume Nesse volume, não Vamos lá? Vocês já desenharam vocês aí? Sim, já desenharam vocês? Olha só Quem não desenhou ainda A tia vai fazer um circulozinho Olha só A tia vai fazer um circulozinho Bem aqui, ó Está vendo que a tia se desenhou aí? Estão vendo? Tia Tia Tia, você ainda não contou a página É a página 8, meu amigo Você está bem? Tia, lá no... A cor da... Tem uma parte azul, né? Que eu não estou achando Eu já estou quase aqui no final Pede a ajuda da mamãe Do papai Quem estiver aí com você Meu pai está doido E a minha mãe está trabalhando Eita, meu Deus do céu Eita, meu Deus do céu Liga a sua câmera Para a tia poder te ajudar Oi? Eu já estou com a câmera Ajudada Ah, então a câmera A tia vai te encontrar Calma aí Calma aí Deixa eu te ajudar o coleguinha Que não conseguiu aí Tia, eu cheguei A porta Qual é o TV? Tia, deixa eu te ajudar Primeiro ano Primeiro ano Todo mundo, a tia vai contar até três Para só o microfone da tia estar ligado Um Dois Três Escuta, tia Se vocês ficarem falando todos juntos ao mesmo tempo A tia não consegue ajudar vocês Vamos fazer um combinado? Quem quiser falar vai levantar um dedinho Como aqui na telinha não aparece todos de uma vez A tia vai olhando devagarinho E aí você precisa ter paciência Que vai chegar a sua vez de falar Combinado? Davi, a tia vai falar com você pela última vez Já é a terceira vez que a tia fala Não é para você ficar escrevendo no chat É agora a hora de abrir o seu livro E fazer atividade Entendido, Davi? Olha só Então tá, obrigada, Davi Esse livro que nós estamos Primeiro ano É o livro volume 3 Não é o LAP Tá? O LAP é o livro fino No livro fino não tem artes Só tem artes no livro grosso Então vocês vão pegar o livro grosso De capa verde E vai passar as folhas Até chegar ao livrinho de artes A capa do livro de artes É essa aqui, ó Deixa eu te mostrar para vocês Para ver se fique mais fácil De encontrar Ó Essa aqui, ó É a primeira página do livro de artes Olha só Essa página aí, ó Primeiro ano Que tem uma menininha, ó Com os fantoches de gatinho E cachorrinho Tá? Essa é a parte do livro de artes Ele fica depois o livrinho de filosofia Que tem a bordinha da página Na cor laranja Olha só Ó, o livro de filosofia Que é antes do livro de artes Tem essa partezinha aqui Ó, desliga o microfone Escuta a tia primeiro Olha só Ai, aqui não tem Pega aí que a tia vai mostrar para vocês Olha só A bordinha do livro de artes Ela é dessa cor aqui, ó Ela é cinza Estão vendo? Procura aí por essa bordinha, Murilo Ó Tia, eu vi a bordinha cinza Já foi, então? Tia, não precisa Ó Ó Mas alguém não encontrou? Ó, tia Se você tiver aqui no começo Você já pode ver qual é Qual é Qual é Qual é Isso mesmo Muito bem, João Aí na capa do nosso livro Tem a bolinha cinza, né? Então, galerinha, olha só Aqui vocês desenharam vocês, certo? Quem não desenhou ainda Vai desenhar agora Aqui embaixo, ó Você vai desenhar Qual é o lugar da escola Que você mais gosta O lugar que a tia Júlia mais gosta É a sala De artes Tá? Tá? Você vai desenhar o lugar Que você mais gosta E você vai fazer um mapa Pra que alguém Possa te encontrar No seu lugar favorito da escola Então, ó A tia Júlia colocou Que pra chegar na sala de artes A tia Júlia precisa Passar pelas escadas, ó Estão vendo aí as escadas? Página 8 Muito fácil, ó Olha Então, ó Tia Júlia precisa Passar pelas escadas Depois a gente passa Por trás do teatro Vocês lembram Como que chega Na sala de artes? Passa por trás Do teatro E chega aqui, ó No lugar do meu tesouro Que é A A sala de artes Então, o que que vocês precisam fazer? Desenhar vocês Aqui no cantinho, ó O que é a pessoa botar A sala de artes? Você é a tia de sala Isso mesmo, João Porque a tia É a professora de artes E a tia gosta muito de lá Tá bom? Então, eu decidi desenhar A sala de artes Então, ó Desenhou você aqui no cantinho, ó Aí você vai fazer um mapa E aqui embaixo Você vai desenhar o lugar Que você mais gosta da escola Tia, eu gosto muito da piscina Então, você vai desenhar a piscina Tia, eu gosto muito do parquinho Só um minutinho, Letícia Tia, eu gosto muito do parquinho Desenha aqui o parquinho Tia, eu gosto da biblioteca Desenha a biblioteca E aí você vai fazer um mapa De como chega lá No lugar que você mais gosta Oi, Letícia, pode falar É que eu entrei agora E não sei qual é o livro É o livro de capa verde, minha princesa É o livro grosso, tá bom? É o livro Você pode ir em qualquer lugar? Em qualquer lugar da escola, tá? Oi, Miguel O que é o capa do parquinho? Você vai fazer o parquinho Então, tá bom Faz bem bonito Com bastante capricho, ok? Então, combinado A tia vai colocar uma musiquinha de fundo Enquanto vocês fazem o desenho E a tia vai dar dez minutinhos aí Para você Tá bom? Não, eu já vi Terminou tudo, João Já coloriu Já contornou A internet caiu É para desenhar o quê? Vou te explicar agora, Carlos Deixa só a tia ver Pedro Pedro voltou? Deixa só a tia ver o Pedro aqui Se deu certo com ele Só um minutinho Tá, Carlos? Que a tia já vai te explicar Pedro, deu certo, meu amor? Dá um feedback aí Para a tia saber se foi certo O que você está ouvindo agora Ei, Larissa Pode falar Só falta eu desenhar o parquinho Porque é só a gente desenhar as escadas E aí a gente chega no parquinho Isso mesmo Carlos, olha só Meu príncipe O que você vai fazer? Você vai desenhar você Aqui, ó No cantinho do seu mapa aí Do seu pergaminho E aqui embaixo Você vai desenhar o lugar Que você mais gosta Aqui da escola Ah, tia Edu É o lugar que a tia Edu Mais gosta? Não, mãe Só um minutinho, Carlos O lugar que a tia Edu Mais gosta Na escola O lugar que a tia Edu Mais gosta Na escola É a sala de artes Carlos E aí por isso que a tia Edu Desenha aqui embaixo Ó Sala de artes Viu? E aí você vai desenhar O lugar que você mais gosta E vai fazer um mapa Até chegar nesse lugar Combinado? Bem Você entendeu? Oi? A tia não tá te ouvindo Tá travando Carlos Bom, querido? Eu queria fazer Ah, não Tá travando Tá travando Tá travando Tia Vem Tia Vem Vem Anda, menina Ô, Lucas O quê? Não, não Eu posso dar Se ele tocar A mão no burro Se pega Se toca A mão A mão O burro As capé Não pegou A mão Todinha Bate aí, mãe Tá, Rússia, liga o seu microfone pro cabelo, meu amor O que é isso? Então vai Minha escola Tá vendo aqui? Ela colocou no mapa como chegar na escola Oi? Aqui é você, né? Você vai fazer o meu problema no meu parque Foi? Foi? Eu tô te encerrando Eu tô te encerrando Eu tô te encerrando Eu tô te encerrando Então, né? Eu tô te encerrando Eu fui Eu fui ligar o microfone e não sei o que eu vou contar Mas eu já vou voltar a fazer Página quiete Página 8 Também aconteceu um problema comigo Meu lá A ponta do meu lápis Quebrou A ponta do meu irmão Ó, já tá acabando o tempo Só faltam cinco minutinhos Já terminei, tia Ó, terminou Vamos esperar um pouquinho, tá? Já terminou Tia, pode pintar Claro, é pra pintar bem bonito, tá bom? Pintar e contornar Não, não é pra cortar Tá pra pintar? Sim, é pra pintar Contornar e contornar Sim, aham Não esqueçam De fazer Os tracinhos Tá vendo que a tia fez os tracinhos aqui? Essa linha se chama linha interrompida Que é a linha que mostra o caminho do seu mapa, tá bom? O caminho que a pessoa tem que seguir Até encontrar o seu lugar favorito da escola, tá? É É É É O lugar que a pessoa tem que pisar pra achar o lugar Isso mesmo, muito bem Tia, já terminei e pintei Excelente Obrigada, tia De nada, meu amor Terminei também Terminei, tia Perfeito Contornar com canetinha, tia? Sim, pode contornar de canetinha, tá bom? Enquanto vocês finalizam A tia vai fazer a chamada, tá bom? E aí quando eu chamar o seu nome Você liga o microfone rapidinho E responde presente, ok? Agatha, tá aí? Faltam dois minutinhos, tá bom? Tá bom, Anny A tia vai te dar presente aqui, tá bom? Vai colocar a sua presença na chamada A Ana Júlia tá aí? Sim Ótimo Por nada, minha princesa O Arthur tá aí? Não, né? Beatriz Bernardo Oi, Kino Oi, amor, tudo bem? Ó, o Bernardo Marques Tá aí, né? E o Bernardo Pimenta Davi Silva Tá aí? Professora, eu vou no banheiro Tá bom Tá bom Davi Cambuim Evans Gabriel Tudo bem, amor? Gustavo 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 Miguel Tá aí? João Santos, né? Sim E o Daniel João Né, João? É Presente É, João Qual, João, você é? Eu? João Pedro João Pedro Obrigada, viu, João? Tia Oi É Tate Tate Tume Que eu sou João Levy Santos Quem? Falou com a Tia? Desculpa Você não ouviu É João Levy Do Santos Tá bom Tate Vai colocar Presença, tá? Já Terminei Isabela Tá aí? Já Terminei Tinta Ok Iago Terminei Tia Ok Iago Tá aí? É João Miguel Castro João Miguel Silveira Larissa Tá aí Lavinha Tá aí? Tá aí? Letícia Andrade Presente Letícia de Jesus Presente Ótimo Olha só A Tia vai falar A próxima explicação Da próxima tarefa E aí a Tia Continua a chamada Enquanto vocês vão fazendo Tá bom? Vamos voltar aqui Para o nosso livro Ô Tia Eu já terminei Então Agora vamos continuar As atividades Tá bom? Ótimo Então Que vocês já fizeram Um pouquinho de vocês Você não me chamou Na chamada A Tia vai continuar Já já Tá ali Só um minutinho Tá bom? Tia Você não me chamou Também na chamada Minha Tia A Tia Se eu conseguir ver De cima De cima Se a gente olhar Façam a leitura Sim, né Larissa Isso mesmo Lembra Um beijar Flor Tá lindo Carlos Muito bem Acompanha aí Com a Tia Vamos voltar aqui Para o nosso livro Ó E aí no quadrinho azul Do livro de vocês Ó Vem falando Ó O bem É muito Ó Isso mesmo Olha só Olha só O desenho é muito grande E tem quase o tamanho De um estádio de futebol Estádio de futebol Acredita-se que Para conseguir vê-lo inteiro O povo Nazca Tenha construído Torres de observação Então como ele é muito 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 grande Eles tiveram que construir Torres altas Para conseguir ver O desenho Completo Tá bom? Vamos aí Para a página 10 Na página 10 Nós temos uma obra de arte Do artista Luiz Carlos Retamoso Tá bom? E aí ele pinta as coisas Como se ele estivesse vendo Tudo do alto O tempo todo Que animais vocês conseguem ver Nessas obras? Olha quantos animais Nós estamos vendo aí Nessa obra O primeiro ano Dá para ver ovelha Dá para ver pássaro Pombo A tia Julia Achou até um ursinho Puff Bem aqui Olha só Deixa eu mostrar para vocês Como parece um ursinho Puff Deixa eu aumentar aqui Olha só A tia vai circular ele Bem aqui para vocês verem Olha aqui gente Não parece um ursinho Puff Olha aí Deixa a tia usar outra cor Que nem dá para ver Olha aqui Não parece um ursinho Puff Gente O tia O tia O tia O tia O tia O tia Legal né O tia O tia Eu tenho um ursinho Olha aqui ó Legal Obrigado Brilo Foi João A minha irmã tem ele E também ela tem a roupa dele Legal Então olha só Prestem atenção ó Essa é uma obra chamada Paisagem onírica Em tamanho natural O nome dessa obra é Adãozinho Tá bom Então nós temos aí os animaizinhos É como se fosse o Jardim do Éden Tá Temos flores Mas o que importa para a gente Prestar atenção nessa obra É que ela foi fotografada ó Do alto Tá bom Opa Aconteceu alguma coisa aí Tia Você tirou Descredito Para a tela da tia né Espera aí Que a tia vai voltar Só um minutinho Ah meu Deus Ó tia Essa segunda aula Essa é a primeira aula Meu amor Ó tia vai apresentar de novo Vamos ver aí Se vai Olha só Vamos continuar aí a leitura Ó Quando retratamos algo Escolhemos um ponto de vista Para fazer isso Como fizeram o povo de Nazca E o artista retamoso Então olha só Quando a gente tira uma foto Por exemplo Uma selfie A gente põe o celular onde ó Na nossa frente Mas na foto Vai conseguir ver o que tá atrás da gente? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Ah tá Que susto Eu pensei que a tia tava Mãozinha Quando a gente tira uma selfie A gente põe o nosso celular ó Na nossa frente A gente consegue ver as nossas costas nessa foto? Não né? Quando a gente tira uma selfie A gente só vê o que está na nossa frente Então tudo depende do ponto de vista Onde nós estamos Tá ok? Entendido? E aí no material de apoio de vocês Tem a piratinha Nina Tá? Que nós vamos na próxima aula Montar ela Vai ficar bem legal Tá ok? Entendido? Não arranquem ainda Não destaque Que nós vamos montar juntos Na nossa próxima aula Tá bom? Agora vocês terão um intervalozinho A tia vai continuar com a chamada Pode destacar o canal na próxima aula Na próxima aula a tia te conta Tá bom Lucas? Tá bom Obrigado Nossa tia vai fazer a chamada Vai continuar a chamada E vocês podem ir ao banheiro Beber água Esticar as perninhas Tá bom? Oi Oi E também Além do Que parece o senhor Tem um urso polar Isso mesmo Tem um urso polar Muito bem A tia vai continuar a chamada Tá? Lucas Barros tá aí Lucas Barros Oliveira A tia vai chamar E você fala o presente Luísa Facioli Presente Miguel Cabral Tá bom Tá bom Luísa Você vai anotar Viu? Perfeito É Nicolas Forcado Sim O que é? Nicole Paulo Presente Pedro Túlio Presente Sofia Presente Vitor A tia chamou todo mundo Alguém ficou sem a tia chamada? Eu Júlia Eu Vai falando um de cada vez Espera aí Tia, você ainda não me chamou Fala seu nome aí pra tia Tia, você não me chamou Calma aí, Gabi Calma aí, Gabi Calma, calma Calma Tia, você não me chamou Bernardo Tia, você não me chamou Bernardo Bernardo, eu te amei Miguel, a tia também me chamou Eloísa, a tia se arrumou Luísa, vou colocar agora, tá? Luísa Luísa Já acabou Então, vai o tia Ainda não Guilherme Oi Oi Tudo bem? Tudo Tia É, faltou ele aqui na vida O Miguel Ferraz De racista Só um minutinho Miguel de quê? Miguel Ferraz Lopes Miguel Ferraz Lopes Pronto Já acrescentei, tá bom? Tá, muito obrigada Tia Tia Calma aí, que a tia vai colocar o nome de todo mundo E né Tia Tia Faltou Carlos 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 Vou colocar agora Fala seu nome pra você Tia Faltou Carlos Já Já coloquei Carlos Quem mais que a tia não chamou? Tia Faltou eu Guilherme Silveira Guilherme Silveira Falta eu Tia Meu nome é Enzo Tia Faltou eu Tia Enzo Já coloquei você Maria Júlia Calma gente Calma Tia vai colocar todo mundo Maria Júlia Enzo A tia já colocou você Tá bom? Enzo Maria Maria A tia já colocou você Tá bom? Oi Tia Oi 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 Tia Você não me chamou ainda Murilo A tia já colocou seu nome Tá? Tá Galerinha Olha só A gente ainda tem uns minutinhos Vamos destacar a Pirata Nina E fazer juntos? Vamos? Acho que dá pra gente fazer, né? Tá Agora a tia já terminou a chamada Ó A Pirata Nina Ela fica lá no material de apoio Do livro de vocês Deixa eu mostrar pra vocês ela Vocês vão precisar da ajuda De um adulto, tá? Quem não tiver A tia vai ajudar Mas vai precisar da ajuda De um adulto Tá bom? Pode arrancar a folha toda Tá? Não tem problema Ó Essa aí Ó A Piratinha Nina Quando nós montarmos dela Ela vai ficar parecendo um cubinho E aí a gente consegue ver ela De diversos ângulos Tá bom? De diversos pontos de vista Vocês vão destacar Essa bolinha aqui Ó Que tá circulada de vermelho Vai pro lixo Tá bom? Pode destacar E jogar essa bolinha fora Porque é onde vocês vão colocar O dedinho Pra mover a Pirata Nina Tá? E aí tem que destacar Com cuidado Pra não rasgar E dobrar em todas Essas partezinhas Aqui, ó Tá vendo? Onde tem verdinho, ó Onde tá de verde Precisa dobrar Tá bom? Montem aí Vai ficar bem lindo Tia, pode arrancar a folha toda Volte Pode arrancar a folha toda Tá? Tia, o que a gente tem que fazer? A gente tem que destacar De destacar a folha E dobrar a Pirata Nina Tá bom? O João Miguel Soares Está aqui na sala? Tá Vai precisar de cola, tia? Não, não precisa de cola Ele é de encaixar Tá, Facioli? Tá bom, obrigada Pelo tá lindo, viu? Obrigada, Aninha De nada Mas o hoje tá de coroa Toda princesa Obrigada, tia De nada, mamã Vocês todos estão lindos Oi O que é pra fazer? Você vai achar essa página Que tá aí na sua telinha, ó Pirata Nina Já achei E vai destacar ela, tá bom? Pra montar a Piratinha Você vai precisar da ajuda De algum adulto, tá bom? Tá Tia Tia Eu já achei Já Já fiz Ótimo Excelente, tá bom? Tia 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 Obrigado. Obrigado. Tá, mãe, deixa a tia ver. Cadê, Elia? Tia, onde que é pra destacar? Onde é pra destacar? Tem um cantilhadinho aí, mostrando onde destaca, ó. Tá vendo essas linhas azuis aqui, ó, na telinha da tia? É aonde destaca, tá bom? Tá bom, então é tudo. Oi, Loulin, você quer colar com a tia? É pra colar, tia. Não precisa colar, que ele é de encaixar, tá? Só dobrar bem dobradinho, que aí dá pra encaixar, tá bom? Ô, tia, qual página? É lá no material de apoio, príncipe, lá no final do seu livro. Tia, eu já terminei, quer ver a linha? Terminei, também. Quem que tá falando com a tia? Peraí, que eu vou olhar agora. Luísa, ficou linda, parabéns. Paulo, também ficou muito legal, isso mesmo. Tá vendo que vocês conseguem ver a pirata Nina de vários ângulos? De vários pontos de vista? Que é pra fazer o quê? Tá, também. Só pra montar a piratinha Nina, tá bom? Ó, se a gente olhar ela de cima, O que que a gente vê se a gente olhar ela de cima, primeiro ano? O que que tem desenhado aí na parte de cima dela? O chapéuzinho dela. Isso mesmo, o chapéu. Se a gente olhar ela de frente, a gente vê o quê? O... Me ajuda aqui. Quem tá pedindo ajuda? Larissa. Calma aí, Lari. Deixa eu... Isso, olha só. Pode destacar o resto, tá? Tá vendo aqui na tela da tia, onde tem a linha azul, Larissa? Onde tem a linha azul, você tem que tirar, tá bom? Pode ir destacando. Com cuidado, que eu não... Terminou, tia. Terminou, ótimo. Alice Rodríguez. Conseguiu, Luísa, que bom. Alice, deixa eu só a tia conferir aqui, se eu coloquei seu nome. Prontinho, Alice, a tia acrescentou, viu? Mais alguém, a tia não chamou ainda? Eu... Terminei. Eu quem? Tia, olha o meu. Linda, agora tem que dobrar, tá? Dobra pra montar o cubo, isso. Ela vai virar o cubinho. Mais alguém que a tia não chamou, galerinha? Eu quem? Eu quem? João Pedro. João Pedro. Aqui, depois... Eu já fiz. Eu já fiz. Eu já fiz. Olha, quem a tia não chamou ainda? Põe o nome do chá. Põe o nome do chá. Eu só consegui fazer, olha aqui. Calma aí que a tia já fez. Não, não, não. Um minutinho. Bernardo Marques. Bernardo, a tia já te deu presença, viu? Bernardo de Souza Marques, né? A tia já colocou presença pra você, tá? Cadê? Ó, o da Maju ficou lindo. Quem mais? João, dobra a sua piratinha, ó. É pra virar um cubinho. Conseguiu, Larissa? Ótimo, Bernardo. Não, eu tô tentando dobrar. Dobra na linha azul, ó. Agora você vai dobrar em todas as linhas verdes, tá vendo? Onde tem linha verde, você vai dobrar. Olha! Olha aqui, meu Deus! Olha aqui, tia! Olha aqui, o meu, tia! Legal. Gabriela, a tia já tomou, já colocou presença, tá bom? Tia, olha isso aqui, que eu fiz aqui, ó. Rafa, a tia te chamou? Acho que a tia não chamou você, hein, Rafaela. Tia, olha o que eu fiz aqui, ó. Legal, João. Tia, olha o meu cubinho. Ótimo, ficou lindo, parabéns. Galerinha, então é isso, tá bom? Quem conseguiu, ótimo. Quem não conseguiu aí, termina de dobrar. Eu consegui, tia! Vocês, parabéns pra quem conseguiu. Guardem a piratinha de vocês, tá bom? Eu consegui. E aí, na próxima aula, a gente continua o nosso conteúdo sobre mapas, sobre piratas, tá certo? Espero que vocês tenham gostado aí de fazer a Piratinha Nina. A tia vai encerrar aqui a gravação. Um beijo, ó. Tchau, 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 tchau.